Agora são oito horas e trinta e sete minutos. Vamos falar agora sobre o cenário internacional. Nosso convidado é Maurício Chamorro, consultor e analista internacional. Olá Chamorro, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente. Igualmente. Chamorro, vamos falar dessa ação que deixou oito pessoas mortas em Ranal, na Alemanha, nesta quarta-feira também houve feridos. Que análise você faz sobre esse episódio terrível que aconteceu na Alemanha? Bom, a Alemanha vem sofrendo nos últimos anos uma sequência de ataques terroristas que são orientados normalmente, como toda a Europa, de extremistas islâmicos contra os países europeus que, de alguma forma, através do OTAN, apoiam as invasões, tanto da Síria como da Líbia, como uma forma de reação. Porém, na Alemanha, há uma mudança sensível desde 2016 para cá, que são os atentados realizados pelos próprios alemães de extrema direita contra comunidades islâmicas ou judias. Há já uma consolidação da organização desses movimentos extremistas, obviamente neonazistas, que apoiam medidas de violência contra os migrantes. Por exemplo, esse atentado de ontem aconteceu em dois bares, são bares que eles chamam de kebabs, onde vende comida árabe e também se fuma um narguilê, que é aquele fumo que é muito conhecido, que tem aquele sistema com água e tudo mais. Bom, então, a população islâmica e a população judia estão muito preocupadas na Alemanha, já que, segundo a inteligência alemã, há, sim, perigo de novos ataques organizados, inclusive, por células que compartilham nas redes sociais e na internet conteúdo justificando possíveis ataques. Então, a população está muito apreensiva e a polícia está atuando para tentar desarmar, porque o que se informa é que, na verdade, esse atentado ocorreu, mas diversos outros atentados já foram impedidos de serem realizados por esses grupos extremistas. A polícia conseguiu deter todas essas pessoas que iriam realizar atentados terroristas na Alemanha e são alemães. Exato. Agora, vamos falar da questão do tio do Juan Guaidó. A Venezuela já suspendeu as operações da TAP, que é a Companhia Aérea Portuguesa, após um incidente com o tio dele, do Guaidó. O que aconteceu foi que, depois da viagem ao exterior do Guaidó, finalizada nos Estados Unidos, junto com a reunião, junto ao presidente Donald Trump, ele foi um voo privado, um voo particular, num jatinho desde Miami até Portugal. Ele não foi diretamente à Venezuela. E ele foi com a comitiva que eu acompanhava, entre eles o tio dele, que é piloto aeronáutico. Chegando em Portugal, TAP, segundo o governo venezuelano, não pôs o nome do Guaidó e das pessoas que acompanhavam o Guaidó para chegar na Venezuela, o que não é comum nisso acontecer. E a justificativa da TAP foi que ele viajava uma autoridade que tinha que dar segurança, então não puseram o nome dele. Porém, quando chega na Venezuela e ele desceu, foi muito tumultuada a chegada dele no aeroporto, porque apesar de o nome dele não estar na lista, obviamente a mobilização em torno dele, tanto o pró e contra o Guaidó, era muito grande no aeroporto. Então as pessoas esperavam que ele chegasse, quando ele chegou, desceu, foi tumultuado, porém quando desce o tio dele do avião também, e aí foram ver as bagagens e o transporte, eles encontraram, a polícia venezuelana encontrou explosivos dentro da chegada do avião. Então o tio dele foi preso imediatamente, ele está detido e vai responder, provavelmente até por terrorismo. Então a situação é delicada, obviamente tensionando, com o Guaidó que denunciou o sequestro do tio, porém as autoridades venezuelanas acabaram indicando que não eram sequestros, senão na verdade ele tinha sido detido para a investigação, já que ele estava portando e havia importado ao país material explosivo. O que não é uma novidade, na Venezuela há essas tensões políticas, quase sempre acabam durante o ano inteiro, se transformam em atentados, em explosivos, em assassinatos de líderes, inclusive na sua maioria do Partido Socialista Unido da Venezuela. Quem morreu mais nessa disputa política na Venezuela é o partido do governo, mais do que da oposição. E agora o Juan Guaidó também vai enfrentar na Venezuela um momento muito delicado, já que ele não tem mais o grande apoio do seu próprio partido, que é o Voluntar Popular, já que o partido, a liderança também, decidiu disputar a eleição parlamentar e o Guaidó disse que ele não vai participar disso, que é, obviamente, o discurso sempre de um setor da oposição venezuelana é dizer que é uma eleição que já está roubada, que não há forma de garantir o livre acesso à informação e ao voto direto, então que ele deseja não participar. Então ele está isolado, tanto dentro como fora do seu próprio partido. Perfeito. Agora vamos falar sobre o plebiscito no Chile. Como é que está a discussão sobre esse plebiscito da nova constituinte no Chile? Bom, é uma situação extremadamente delicada. O que acontece é que a polícia continua na rua de maneira muito violenta contra os manifestantes, já que os manifestantes estão reclamando que a constituinte, ou pelo menos o referendo que antecede a constituinte, é um referendo que não os representa. Por quê? Porque, basicamente, esse referendo está sendo realizado a partir de um acordo dos partidos de esquerda e de direita do Chile para realizar uma metodologia meio estranha, que é o que eles chamam de convenção constituinte. Ou seja, apesar da população votar a favor de uma nova constituinte, o processo que vai permitir a criação dessa nova constituição não é como a gente conheceu no Brasil, por exemplo, no começo dos anos 80, que se cria uma assembleia constituinte plena potenciária, ou seja, com amplos poderes, para poder realizar e escrever a Carta Magna. Nesse caso do Chile, o pacto da esquerda com a direita, traindo os movimentos sociais que estão nas ruas desde outubro de 2019, permitiu que se criasse uma convenção que é uma espécie de uma instituição que está subordinada, está embaixo dos poderes reais do Estado. Ou seja, é como que a Assembleia Constituinte fosse dependente legalmente tanto do Executivo como do Legislativo e do Judiciário. Ou seja, se alguém quer questionar alguma decisão da Assembleia Constituinte sobre algum artigo escrito da nova Constituição, ele pode entrar na Justiça para impedir a realização dessa Carta Constituinte. Então, é um sistema, obviamente, orientado para que a direita chilena e a esquerda, que é absolutamente subordinada à direita chilena, tenham capacidade de controlar a produção do texto que vai definir a nova Constituição chilena. Por isso, os estudantes, por isso, os movimentos sociais continuam nas ruas resistindo à realização dessa Constituinte. Agora, gerando também um problema. A direita, já alguns meios de comunicação começam a dizer que não há clima, não há condições de segurança, não há um clima social que permita a realização livre de uma eleição, de um referendo no país. Então, há setores que já pedem para suspender a realização desse referendo que tem duas perguntas. Uma é você quer ou não uma nova Constituição, e a segunda é como seria feita essa Constituição. Então, essa Constituição já vem, essa pergunta já vem com uma resposta basicamente controlada por parte da direita e os meios de comunicação influenciando muito fortemente no debate público para impedir que se realize. Então, há um processo de resistência. A polícia quase todos os dias morre algum estudante, algum manifestante, assassinado pela polícia chilena, que é considerada pela uma das piores polícias do mundo, tanto na sua formação como na forma de atuar. E, bom, já são dezenas de mortos, mais de 500 pessoas mutiladas, perderam a visão por causa da violência da polícia no Chile. Perfeito. Agora, só para a gente terminar, vamos dar uma passadinha também na situação em El Salvador. A gente lembra que o presidente entrou lá com militares no Congresso e também na Colômbia, em relação aos protestos. Como é que está a situação nesses dois países? Chamorro. Bom, no caso de El Salvador, o presidente Nayib Bukele teve um resultado muito negativo da sua ação. Apesar dele... Ele fez uma leitura política muito clara. Eu tenho quase 90% de apoio popular. É impressionante. Nayib Bukele tem amplio apoio popular em todas as suas ações que ele realizou. Então, eu vou entrar no parlamento para forçar os deputados, para forçar o parlamento a tomar decisões que são favoráveis à minha gestão e nem que com isso eu tenha que entrar com militares. Ele fez sabendo que ia ter apoio popular. Por quê? Porque o parlamento também é desacreditado. O parlamento tem 3% de apoio popular. Ou seja, como quase todo parlamento no mundo, ele é visto como uma instituição ineficiente, corrupta. Então, ele tomou essa ação, essa medida, achando que ia pressionar. Porque os parlamentares, a grande maioria deles, não foi naquele dia no parlamento. Então, não houve pressão alguma contra os parlamentares. Porém, internacionalmente, Nayib Bukele destruiu a imagem dele. Já os países... Todos os países declararam... A grande maioria dos países da comunidade internacional declararam um... Foi um absurdo o que ele fez por entrar com militares dentro de um processo, dentro do parlamento, de um país que supostamente tem os poderes separados e atuam de maneira soberana. Então, ele deu um passo atrás. Ele disse que, na verdade, ele se arrependeu e, de alguma forma, está tentando recuperar a imagem dele. Porém, no país, ele tem muito apoio. O que tem de fundo nisso é que ele quer mudar a Constituição. Ele quer forçar a população a pedir uma nova Constituição para que ele possa pôr nessa nova Constituição a reeleição que não existe. Não existe a reeleição sequencial. Ou seja, ele não pode ser candidato novamente à presidência da República para concluir um segundo mandato. Ele tem que esperar dois mandatos. Ou seja, ele poderia ser candidato daqui a 12 anos. Então, ele está tentando forçar, com amplo apoio popular, a convocar, a criar um clima que convoque uma Assembleia Constituinte. Porém, a comunidade... Ele começou muito mal, já que a comunidade internacional não justifica. Agora, a OEA, a Almagro, obviamente, dão sinais de apoio, já que a Almagro está lutando pelos votos para a reeleição dele na Secretaria-Geral da OEA. Porém, muitos países europeus, inclusive o próprio México, que era um aliado do Naíbo, que ele imediatamente retirou o apoio e condenou essa ação. Indo para a Colômbia, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o sul, de El Salvador. O que acontece lá? Nesse momento, há uma implosão no país devido à detenção de Aida Merlano, que é uma ex-senadora colombiana, que foi detida na Venezuela. Aida Merlano é do partido do Ivan Duque, do presidente Ivan Duque. Ela foi eleita, porém, ela foi destituída e condenada por uma denúncia de compra de votos. Ela fugiu, ajudada, inclusive, segundo a informação que ela passou, pela própria presidência da República, e caiu pelo partido do presidente Duque, para a Venezuela. Ela fugiu da cadeia, perdão, ela fugiu da cadeia, e aí, no meio desse interim, ela tentaram assassiná-la, como um queima de arquivo, e ela conseguiu fugir, e chegou na Venezuela, onde ela foi detida. Então, na Venezuela, a presidência da República, do presidente Nicolás Maduro, que fez por, obviamente, as autoridades, entregaram ao Ministério Público, que iniciou um processo por falsidade ideológica, que ela tinha documentos falsos, e também ela havia mentido sobre o status dela no país, o que é um crime, só que a polícia se deu conta quem que era essa colombiana com documentos falsos, era a senadora que estava fugindo da justiça colombiana. Então, o governo, muito inteligentemente, o que fez foi convidar a imprensa colombiana, toda essa imprensa que ataca o presidente Nicolás Maduro, para estar presente durante a audiência dela, para escutar o que ela tinha para falar, e, semana passada, a jornalista Vicky Dávila, a mais importante jornalista da Colômbia, foi entrevistar a Ida Merlano numa exclusiva de quase duas horas, onde a Ida Merlano disse e contou como o Duque comprou, literalmente, votos na região norte do país para conseguir se eleger e ganhar, superar a votação do candidato que ficou em segundo lugar, candidato de esquerda, Gustavo Petro. Então, na Colômbia, agora, há um momento de tensão política muito grande, já que os partidos de direita estão tentando desacreditar, falar que a Ida Merlano está falando só porque ela está ameaçada de morte pelo presidente Nicolás Maduro, porém, a imprensa e pessoas muito importantes do país, influenciadores, geradores de opinião, que estiveram com a Ida Merlano, falaram que não é verdade, ela não está nessa condição ameaçada de morte e ela tem provas do que ela está falando. Então, é uma situação extremadamente delicada por um presidente que está caindo cada vez mais na sua, na sua, na valoração da sua gestão como presidente da República e que, neste momento, agora, vai ter que enfrentar um caso que, já o parlamento, alguns parlamentares pediram, iniciaram pedidos dentro dos tribunais e do Ministério Público para investigar o que está acontecendo a partir das denúncias da Ida Merlano. Então, é uma situação muito complicada que, inclusive, envolve uma trama de assassinatos, uma trama de corrupção com a Aldebrecht por meio. Inclusive, ela disse que a Aldebrecht financiou a compra de votos que elegeu, inclusive, o presidente Santos, o presidente Juan Manuel Santos, que é o presidente anterior ao Ivan Duque, contando o esquema com um nível de detalhe muito específico de quem, provavelmente, tenha participado. do que ela justifica que ela viu, ela participou, já que ela era noiva de um dos principais empresários colombianos, um grupo muito ligado aos paramilitares, as milícias, que no Brasil agora é algo muito mais comum, mas, porém, lá na Colômbia já se conhece faz mais 30 anos, na verdade, que são grupos armados financiados, inclusive, por empresários para ter controle territorial e também controle do narcotráfico. então, ela desmantelou totalmente essa rede, com a informação dessa rede de corrupção que permitiu que os dois últimos presidentes da Colômbia chegassem à presidência através da compra de voto diretamente ao tribunal eleitorial. Então, o que ela explica? Que você ia lá e comprava, precisa de 100 mil votos, precisa de 500 mil votos, então, os operadores dentro do TSE da Colômbia, eles vendiam e manipulavam naquele momento, já que o sistema é totalmente analógico, é escrito num papelzinho, um papel que, inclusive, é xerocado, a cédula de votação é xerocada, não é um documento que tem algum código de barra, alguma forma de um sistema de segurança que impeça a falsificação do mesmo. Então, as duas eleições, segundo essa ex-senadora, foi manipulada e isso está gerando uma crise tremenda para ajudar, obviamente, o reclamo da população que está nas ruas insatisfeitas contra o presidente da República. Perfeito, Chamorro, a gente agradece aqui a sua participação, muito obrigada, falando aí a situação de diversos países, muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês, um grande abraço. Abraço, falamos aqui com o Maurício Chamorro, consultor e analista internacional.